Uma pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, Ambima, mostrou que a probabilidade de um brasileiro adulto investir o seu dinheiro é de apenas 36%. Para esses, o investimento mais popular é a poupança. Investimento realizado por um a cada quatro investidores brasileiros. Com base nessa pesquisa e considerando-se uma população brasileira de 140 milhões de brasileiros adultos, quantos milhões, que é importante também, para a gente ficar atento, milhões de brasileiros adultos investem na poupança? Então aqui, galera, ele quer a porcentagem, a quantidade, no caso. A gente vai trabalhar com essa porcentagem do todo. Então nota que se eu tenho 140 milhões, posso botar aqui os zeros, né? Mil milhões de brasileiros adultos, ele disse aí que apenas 36% investem. Então eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 0,36, que é exatamente eu calcular aí 36% de 140 milhões, tá? É a mesma coisa, tá? E aí desse valor, né? Esse aqui eu estou calculando a quantidade de pessoas que investem, tá? E desses que investem, um a cada quatro vão para a poupança. Aí você pode trabalhar com um a cada quatro ou trabalhar com 25%, né? Que um a cada quatro pessoas é 25%. Mas nesse caso aqui, é mais jogo a gente já botar um a cada quatro. Em questão de conta, é bem mais simples, tá? E aí fazer essa conta aqui, eu vou saber quantas pessoas aí investem na poupança, tá bom? Esse 0,36 eu posso transformar em 36 sobre 100, tá? Que é a ideia de porcentagem, né? E fazer conta, ó, corta dois zeros aqui do 100, tá? 36 eu posso dividir por 4, vai dar 9. E aí nossa conta ficou bem mais simples, ó. Porque 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 14 vai dar quanto, né? 9 vezes 4 vai dar 36. 9, 10, 11, 12, 12, 126, tá? E aí agora é só eu ver quantos zeros tem. Que vai ser quanto? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai dar aí 1 milhão 260 mil. Ah, não, esqueci mais um zero aqui, ó. São cinco zeros, tá? Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Esqueci de um zero, tá? Então isso aqui vai dar 12 bilhões, né? E 600, não, 12 milhões, né? E 600 mil brasileiros investindo de fato aí na poupança, tá? Como aquele que é a resposta em milhões, galera, ó. Eu tenho que transformar isso em milhões. Então isso aqui é igual a 12,6 milhões. Tá? Que é a letra A de aritmética. E 700 mil. E 700 mil. 3, 6, 7, 7, 5, 6, 7, 6. Tchau, tchau.